que como prefeito, como ter sido escolhido como prefeito, a comunidade repassa. E esse serviço, ele realmente transforma a vida das famílias e transforma a vida das crianças. As oportunidades que essas crianças, elas começam a abrir a partir do momento que a gente consegue fazer orientação, consegue oferecer profissionais, consegue fazer o encaminhamento para os atos simples, para a independência da vida de cada uma delas.